Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônica-para-todos.com Estou aqui com uma caixinha, recebi isso aqui agora, só tirei a embalagem dos correios Isso aqui é um cadinho de solda, nunca falei disso aqui no canal, ok? Vamos abrir, para quem não sabe o que é, vai saber agora Um cadinho de solda, o mais simples que tem, vamos dizer assim, do tipo analógico Marca Ricari, marca das minhas fontes de alimentação E está aí, um cadinho de solda Está aí, lacrado Modelo C50, creio eu que é pelo diâmetro que tem aqui O cadinho é de acordo com a tua atenção, 110 volts Deve estar aqui, está aí, 127 volts E vamos ver se o C50 tem a ver com alguma coisa Tem, está aí Olha o paquímetro, 50.5 Ou seja, ele é um modelo C50 Porque ele tem 50 milímetros De diâmetro No seu compartimento Então são apenas 5 centímetros daqui para cá Para vocês verem aí no vídeo, parece que é grande e tal Mas não é não, tá? Não é não E, Rodrigo, mas para que presta esse equipamento? Olha, ele tem potenciômetro aqui que vai até 9 Mas eu, pelo que dei uma olhada na internet Ele chega a mais de 400 graus A gente vai botar solda aqui Isso aqui vai virar um caldeirão de solda Ou um caldeirãozinho, né? Porque é um cadinho de solda E ele vai derreter toda uma solda aqui dentro Isso aqui vai ficar líquida A solda vai ficar líquida, né? Então, o que a gente já conhece de solda Em rolo, em carretel Ela vai ficar líquida E, a partir daí A gente consegue soldar Fiz maltado A gente consegue pegar placa Claro, aqui tem a dimensão aqui Ou que dê para encaixar nesse pequeno espaço Porque tem cadinho de solda, pessoal, que são bem grandes, tá? Só que isso aqui é o mais barato O mais comum E a gente consegue, com a solda já fervendo e líquida aqui, né? A gente remover até a componente Vamos ver isso nesse vídeo Talvez esse vídeo fique um pouco mais longo Mas, para quem tem interesse em adquirir um equipamento desse Que é o primeiro que eu tenho na bancada Desde que entrei na eletrônica Vamos lá, 2003 Para agora A gente tem quase 20 anos Tá? 19 anos E é o primeiro que eu tenho Ou seja, é um equipamento que não vai te fazer muita falta Mas, é um equipamento que, acredito eu, possa te dar uma certa Ou umas certas facilidades Está até aqui Agora que eu estou vendo Nem tinha olhado Temperatura Vai de 200 graus a 480 graus Celsius Então, isso é interessante Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar Vou ligar Mas, antes disso Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre Solda Tá? Eu estou com uma aqui no carretel É uma solda cobixi Né? Não é barata Tá? Uma solda 60x40 Não é isso? Está lá, ó 60x40 Com fluxo Toda solda, assim, geralmente tem fluxo Então, eu quero falar sobre isso A gente poderia usar essa barra aqui em rolo Essa solda em rolo Claro que sim Né? E botar aqui E ir colocando até encher esse cadinho de solda Mas, aí a gente ia começar a descobrir Que isso aqui talvez não seja um cadinho não, né, meu amigo? Isso aqui seja, talvez, um Batalhão de solda Um rolo desse aqui no barato está sem conto Da marca Sei que está mais do que isso Tá? Para encher esse cadinho aqui Talvez vá o rolo inteiro Porque a solda vai derreter Ah, Rodrigo, mas aqui tem quanto? Meio quilo? Meio quilo? Então, deve 250 gramas disso Cara, eu não vou gastar tudo Então, é o resultado Rodrigo, o que você quer dizer com isso? Como é que você vai utilizar o cadinho de solda? Bom, o mais recomendável é utilizar barra de solda Ou soldas em barra Como essa aqui Olha aí Solda em barra Tá? É meio flexível? É, claro Olha lá É solda E olha o que está escrito lá Dá para ler, diretor? Solda OB Tal 50 por 50 E é isso E veja Ela, ó Dá para ver que a origem dela está aqui, né? Que o cara não fez isso Quem vendeu Mas ele cortou Ou seja, essas barras aqui Devem ser maiores E o que acontece? A gente vai utilizar essa solda aqui Para colocar Eu vou cortar ela em alguns pedaços Vocês vão ver E vou colocar no cadinho Mas agora Qual o grande diferencial? Ah, Rodrigo, essa é sem barra A outra em rolo Não só Essa aqui, pessoal É uma solda sem fluxo Ela não tem fluxo E vocês sabem Ou se não sabem Passam a saber agora A solda sem fluxo Para soldar Componente eletrônico Em placa eletrônica A gente obrigatoriamente Vai ter que botar um fluxo nela Porque se não Não adere a solda Ok? Não é à toa Que os fabricantes Fabricam isso aqui Há anos Tá? E dá até para ver De vez em quando Quando você derrete Lá no meio dela Ela tem um furo Ela é oca E tem fluxo dentro dela Aí quando você solda Sai um certo líquido Por bem A gente vai derreter Isso aqui aqui dentro Rodrigo, tu quer dizer o que? Vamos derreter E depois a gente vai ter Que ter fluxo de solda Para adicionar Ao circuito Ao componente Ao que seja Para que essa solda Possa aderir Tipo isso Fluxo resinoso Para solda Eu utilizo isso aqui Até em solda Assim Tá? Comum Para ajudar Muitas das vezes Você vem passando aí Ó Os maltezinho É de fluxo Por bem Só que com essa aqui Isso aqui vai se tornar Muito mais obrigatório Rodrigo, só pode ser esse? Não, não Isso aqui eu tenho Muitos anos Entendeu? Muitos anos Mais de 10 anos Ah, tá vencido Bom Vamos ver se tá vencido Eu uso até hoje E digo o seguinte Validade é uma questão De necessidade De botar a data lá Mas agora Depende do uso E por bem E da armazenagem E por bem Se não for esse Também tem um fluxo Aí de emplastec Transparente Que custa até bem mais caro Mas eu vou utilizar esse Mas primeiro de tudo Vamos cortar Essa barra de solda Colocar no cadinho Ligar o cadinho E ver se funciona Essa parada Vou ligar o aparelho Já liguei na tomada Tá ligado Tá no mínimo Vou botar isso aqui Ó pessoal Lá no 8 Eu não vou botar no talo Do 9 Pra sei lá né Pra não já explodir O negócio todo Entendeu? Então agora Eu tô com a barra de solda Aqui Ó Ainda tá frio Tá Vamos ver como tá Olha aí Tamo com Termômetro Tá lá marcando 30 graus Ó Mais azul é mais frio Mais outras cores Olha lá Ih Mas tem uma parada esquentando Olha lá Claro Rodrigo Tu ligou na tomada É verdade Tem que esquentar mesmo Pior assim não esquentar Pô bem Já já volto Hum Tá saindo um cheirinho aqui De Desvirginando a coisa Aguenta aí Agora Eu vou desligar esse termômetro E vou ligar Ou melhor Vou cortar aqui A solda Ó Eu vou utilizar um alicate De corte Pra cortar ela em pedaço Tá saindo uma fumacinha Que escrota Mas É a vida Ó Vou jogar lá dentro Tá vendo Tô cortando Por que tu tá cortando ali Porque senão não cabe ali Né Mas sai fumaça assim mesmo A diretora pergunta Se sai fumaça assim mesmo Bom Como eu nunca ativei o equipamento Eu vou dizer pra você Não faço ideia Mas se a gente quer esquentar Fumaça deve sair Não é isso Tomara Se não Vai pegar fogo Mas se a gente logo desliga O cheirinho não é bom não Vou falar logo pra vocês Não é nem da solda Cheirinho meio de Ó Tá aí Tá lá dentro Vou pegar aqui Minha espatulazinha Rodrigo Mas nem tá derretendo nada ainda É verdade Mas a fumaça tá assim Deve ser o verniz Vamos ver aqui Nossa câmera térmica De novo A diretora tá filmando Em tempo real Pra vocês verem Ó Tá esquentando Tá esquentando a parada É isso Olha lá Já estamos em 70 graus Se eu ligar aqui a luz Ó Tem parte com 110 graus Ó O azul ali no meio É claro que é a solda Começou a derreter A diretora já disse Que já começou a derreter Aonde diretora Ali ó Ah é ó Já começou a derreter mesmo A parada não é brincadeira não Tá ali ó Ó lá Tá derretendo E uma dica que eu deixo pra vocês Que eu já sei Exatamente A diretora já percebeu Ela nem sabia O que esquenta São as laterais Do recipiente O fundo Eu acredito que não Ó Tá aumentando Olha lá Ó a temperatura Tá marcando Ó Ó 130 graus Vamos ver Vamos ver Daqui a pouco eu ligo de novo o termômetro Olha aí pessoal Derreteu a parada Olha aí ó Tô segurando Olha ali Tá líquido Rodrigo Tira o zoom aí diretora Dá pra segurar ele aqui? Dá Dá pra segurar Tô segurando uma boa Tá Não tá frio Mas também não tá Aquele negócio Por bem Olha aí ó Já tá líquido Agora vocês veem Eu já gastei metade Da barra de solda E não encheu nada Ou seja Rodrigo Se você utilizasse teu rolo de solda Pessoal Eu ia chorar muito Porque Dois rolos desse Dá quase 300 conto E eu ia o que? Gastar mais que o cadinho? Esse cadinho aqui não chega A metade disso que a gente tá falando Então ó Vamos cortar mais Aí se você botar lá dentro Olha aí ó Olha lá Já dá pra ver até a oxidação Tá vendo? Por isso que ele fica mais brilhante Porque a camada superficial Ela oxida Entendeu? Isso é um processo natural Ó Eu tô colocando E ele vai derretendo Ó Olha lá Tá quente pra caçamba Desculpa aí Vou jogar isso aqui dentro Olha lá Olha aí Putz Vamos ver qual é a temperatura agora Diretora Vai pegando aí Vamos ver qual é a temperatura desse negócio agora Tudo bem que eu botei aqui no 8 né pessoal Vocês lembram né O potenciômetro aqui Tá no 8 Quase o máximo Vamos ver Olha aqui Agora tudo vermelho Meu amigo Já estamos em 205 graus ali ó Se eu botar o O luminoso Cadê? É claro que essa não é a real Olha lá 220 graus Rodrigo mas tu falou que ele vai de 200 a 480 Pois é meu amigo E ele ainda tá esquentando hein Ainda tá esquentando Olha aí Olha isso E aí por aqui Pra vocês terem uma ideia Ninguém deve ter vídeo assim Tá E aqui não tem Que ninguém se vangloriar Mas como Deus nos permitiu ter um termômetro Vocês veem aqui ó A lateral Esquenta A borda superior Tá mais fria Porque tá azul Vocês conseguem ver uma barra aqui no termômetro E o seguinte Se a diretora tá pegando Ela tá mostrando pra vocês Que eu tô pegando todo o aparelho ó E vocês veem o aparelho tá azul Olha a minha mão onde tá Ou seja A Icari conseguiu fazer um aparelho até o momento Que não vai queimar tua mão Entendeu? Eu tô aqui ó Com o dedo aqui E posso manter Rodrigo tá frio? Não tá frio Mas não tá Como o caldeirão ali Tá entendendo? Olha lá A temperatura Só vai aumentando E quando eu boto o termômetro O laser Ele esquenta menos Mas tá lá em 220 30 graus ó Tá aí ó Por bem Mas dá pra tocar Vamos derreter mais solda Porque é pouco Pessoal Continua no processo ó Já tá mais quente essa parada Tá? Aqui Pega aqui diretora Pessoal Já não tá recomendável Ficar tocando ele não tá? Vou falar sério Vou falar bem sério Tá derretendo Rodrigo? Não Não tá Dá pra tocar Mas olha a cor ali Isso aqui é oxidação Outra coisa que eu queria dizer pra vocês Eu comprei 8 barras dessas aqui ó Olha o tamanho Tá? Pô volta de uns 40 centímetros Já foram Essa é a última Não Falta duas Essa mais outra E olha quanto pesa Cada barra dessa Olha aqui Eu enrolei uma Por isso que eu tenho duas ainda Comprei oito Olha aí Balança 70 gramas Cada barra dessa Pessoal 70 gramas Vou dobrar uma vez Vou dobrar uma vez essa aqui ó Olha aí ó 140 gramas Já gastamos Já gastamos Oito Seis 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 vezes sete dá 42 Dá 420 gramas Ou seja Um rolo desse aqui de meio quilo Vai pro saco Já era Já era Mas Rodrigo Pera aí Olha aqui pro Cadinho Será que já não encheu? Não encheu não pessoal Isso aqui é a camada de óxido Que tá em cima Mas eu vou ter que usar A nossa barra lá Olha aqui como eu falo pra vocês Tem aqui o papel do lado A parada queima Eu tô com um garfo de inox Pessoal Não recomendo outro material Tá? Ele oxida rápido Mas tá vendo? Pra tirar a borra Ok? E não fica perto disso Tá? É rápido A parada é rápida Até porque a temperatura tá alta Tá? É assim que essa solda vai se acabando Claro que vai demorar Mas Ó Ele queima tua mesa Ó Isso aqui é uma coisa protetora Mas ó Pô bem A gente precisa de mais solda Então Pra encher mais Vamos colocar lá Já tá muito quente pessoal Olha isso Tá marcando aí 270 graus Ó Olha aí Tá bem quente Tá vendo? Ó Olha o aparelho inteiro Ó Pra ver que ele não tá tão frio Ó Aqui Parece que tá mais quente do que lá É claro que tá Mas ó Tá em 70 graus 80 graus Isso é meio perigoso Por isso que teu filho aí Pequeno Criança Perto disso aqui É um perigo pessoal Deixa o aviso aí Ó O botão de liga e desliga Tá a 50 graus Cara Cuidado com isso Tá Não deixa aqui perto de criança De jeito nenhum Ó Tá quente Eu não posso manter mais meu dedo aqui Olha Eu digo que a minha mão é grossa Cara Então cuidado com isso Ok Pessoal Pra vocês terem ideia É o último pedaço de solda que eu boto Das 8 barras De 70 gramas Ainda não Lotou isso aqui É Agradeça Rodrigo Que essa merda não caiu aí dentro Pra explodir aí dentro Né Pois é É o último pedaço Ó É o último pedaço Ó Ó Só de encostar ali Ó Olha lá Ó o pedacinho Tá quente demais Ó Foi 8 pedaços de barra De solda Acabou pessoal Foi tudo Ok Pô bem Agora a gente vai ver esse negócio funcionando Bom pessoal O negócio já tá super quente Já gastei as 8 barras As 8 barras de solda aí Tá Já diminui a temperatura aqui por 3 Porque isso aqui tava muito quente Mas muito quente mesmo E é só vocês lembrarem O ferro de solda a gente utiliza ali ó Com 280 graus Ele já funciona bem Então não precisava de mais Por bem Eu recomendo que utilize aí um garfo de inox Alguma coisa de inox Pra que a solda não grude Pra limpar essa primeira camada Ok Eu já tô aqui ó Do lado Com um recipiente Onde eu tô botando fluxo de solda Ó Ok E Pra demonstrar um pequeno funcionamento Eu tô aqui com alguns fios Ó Onde eu vou querer Veja aqui Veja aqui Eles estão Desencapados Mas não estão Molhados na solda Tá Estanhados Tá aí Vamos ver se ele pega Entendeu Pô bem Como eu falei Que essa solda aqui Mostrei pra vocês Ela não tinha fluxo Eu vou Eu botei o fluxo aqui Vamos limpar isso aqui Mesmo no trem Vocês veem como oxida rápido Joga essa solda aqui fora Beleza Vou agora pegar aqui um fio Ó Que eu vou ter que utilizar Vou molhar aqui no fluxo E vou botar lá na solda Olha aí Não sei se a diretora consegue pegar Mas ele tá completamente estranhado Tá brilhante O outro lado A gente vai molhar aqui também na solda No fluxo primeiro E pôr lá na solda Mas Rodrigo Por que você tirou primeiro aquela camada Que já tá se forrando de novo Pra que não fique aqui Dejeto no fio Entende? E tá aí Agora Vejam vocês Eu tô aqui com Um teste de continuidade De resistência Vejam No multímetro Ó Tá aí Tá aí E ele tá completamente bacana Olha aí Foi estranhado sim Com certeza Pegar um outro aqui Vocês conseguem ver aí na câmera Que é dourado Vou molhar No fluxo E vou botar lá na solda Agora sem limpar Olha aí Basta demorar um pouquinho mais Tudo depende do tempo também Pessoal Ó De novo Vejam E no teste de continuidade Aí Ou seja Ah Rodrigo Fio fino Por exemplo Esse aqui Bem fino Esse aqui só tem Uma Uma unidade De metal dentro Tá? Não sei como falar Pra vocês aí É só um Já tá prateado Beleza Ó Molhei Molhei Tá estranhado O outro lado Também Também Bom Tá aí E a mesma coisa vale também pra componente eletrônico Temos aqui Temos aqui um resistor Que para Já Molhar Pra Estanhar as pontas dele Ó A gente vem aqui Vamos limpar de novo Porque já tá sujo Ó A gente limpa E ó A gente Molha o resistor E tá aí Que não fica quente Não fica frio não Tá aí ó Já tá ali Já desoxidou Ah Rodrigo Isso tá em continuidade Não vai mostrar nada Por quê? Tá lá a resistência dele É 300 ohms Mais ou menos Tá lá Ele tá aumentando a resistência Porque tá quente demais né Pô vem Mas Tá aí Fez efeito Tá aí Bom O aparelho Funciona Isso que interessa Tem mais um aqui ó Dois fios Vamos botar dois de uma vez Pronto Dois branquinhos Bota aqui E bota lá Já foi Estão estanhados Dá pra ver o brilho Mas sempre molhando No fluxo de solda Antes Ok pessoal Ó Já tá lá E dá continuidade Com certeza Ó Esse lado não foi estanhado Tá aí Então Esse é um bocadinho de solda Não recomendo deixar perto de criança Tá muito quente Isso aqui Aqui agora Tá quente aqui também Pra criança Isso vai machucar Pode ferir E eu não vou nem falar da temperatura Do líquido No caldeirão Tá E pra finalizar Temos aqui ó Um jumper Apenas um jumper Que eu vou aqui ó Mostrar pra vocês Vou molhar E vou botar lá ó Melo sujo Olha aí Prateado Bacana Pessoal Então o cadinho de solda Pode ser bem útil Em algumas tarefas Nem todas Tá E uma outra tarefa Que ele pode ser bem útil Pra finalizar com chave de ouro Tá aqui Eu tenho uma lâmpada quebrada Ó Eu vou Soltar isso aqui E digo Se você tiver aí uma lâmpada Tipo eletrônica E aí você quer tirar os componentes Vamos ver se a gente consegue Bom Como Vamos ver Assim ó Vou mostrar em Tempo real Deixa eu limpar de novo Só pra gente ter certeza Do que tá fazendo Vou dar uma molhada Ah Rodrigo Não dá pra molhar Né Olha Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso É verdade Então vamos tentar aqui na sorte Vou pegar aqui Um alicate pra mim Aguenta aí Um alicate aqui pra mim segurar E vou molhar lá ó Vamos ver se sai ó Ó Olha aí Olha os componentes saindo ó Ó Olha aí como é fácil tirar ó Ó Ó Até transformador pessoal ó Tá vendo É isso aí ó Viu Ó Transistor Então Por aqui vocês veem A fumaça que sai é óbvio Que tá muito quente Mas já tá no 3 aqui Mas vocês viram Que Olha aí A placa por baixo E a gente consegue Tirar Componente eletrônico De placa De uma maneira muito rápida E muito simples ó Mais uma vez aqui ó Molhar Ó Vou tirar até o diodo ó Ó Tá aí Ó Capacitou Capacitou Ó Capacitou Ó E foi O meio da placa é mais difícil Porque isso aqui é redondo Pô bem ó E tá aí A fumaça é porque tá muito quente Rodrigo mas vai danificar a placa É Pode ser sim Que a placa vá Mas será que os componentes também vão ser danificados? Ó Eu tô segurando neles ó Olha aqui Agora em tempo real Não tem nada quente aqui Ou seja É bem possível que muitos componentes a gente aproveite novamente Beleza? Então pra isso serve um cadim de solda também Pra você remover componente eletrônico De placa eletrônica De forma Muito mais Rápida E você sabe que rapidez Ajuda o componente a não estragar Vou abaixar aqui a nossa temperatura toda Vamos agradecer o nosso cadim Vamos desligá-lo E tem aí Remove solda Prepara Estanhagem de Novos fios Ou cabos E Eu digo Oito barras de solda a furo aqui E Não recomendo que você utilize então O teu Rolo de solda Comum Porque tu vai gastar muito dinheiro Com isso aqui Isso aqui custa uns cinco reais Seis reais E a solda em barra Muito mais barata do que um rolo Fica com Deus Um abraço Espero que você tenha gostado Deixe até o comentário aí embaixo Tchau Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Obrigado.